E aí, galerinha do intensivo! Beleza? Mais uma aula hoje de visão com números racinais que nós vamos ver hoje, tá certo? Dando continuidade ao conjunto dos números racinais. Vamos nessa! Então, vamos lá, né? Dizem com números racinais e nós vamos ver primeiramente a fórmula decimal. Nós vamos olhar aqui como se faz, efetua o cálculo da fórmula decimal e contextualizando também, tá certo? Assim também como na fórmula fracionária, a fórmula de fração e contextualizando também. O que é contextualizar, pessoal? É colocar um problema que envolva o que a gente vai fazer aqui para dar sentido que a gente está aprendendo, né? Então, vamos começar aqui. Nós temos esse primeiro exemplo aqui, ó. Menos 7 dividido por 0,14. Como é que a gente vai efetuar isso? Como a gente tem aqui, ó, casos decimais, a gente precisa tirar esses casos decimais. Pessoal, mas como é que eu vou fazer isso? Porque fazer uma divisão com um número decimal não dá. Ainda mais daquela fórmula tradicional que a gente faz, né? Que dá o quociente e tudo mais. Aqui a gente vai ter que fazer uma coisinha. Eu tenho aqui uma divisão. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer obrigatoriamente do outro. Para me tirar essas duas casas decimais, eu preciso multiplicar esse número por quanto? Por 100. Se eu multiplicar esse número por 100, a casa vai pular uma, duas casas, que é dois zeros, ó. Pulou duas casas, esse número vai ficar 14. Mas se eu fiz de um lado, eu tenho também que fazer do outro, ó. Ou seja, vezes 100 aqui também, que fica 700. 7 vezes 100, 700. Então, agora eu tenho, ó, 700 dividido por 14, que é o mesmo resultado de 7 dividido por 0,14. Tá certo? Vamos lá. Vamos fazer a divisão, ó. Passar aquela regrinha lá que a gente sempre faz a divisão. 7 dá para dividir para 14, não dá, é menor. Então, eu vou pegar os dois números. 70 dividido por 14, dá aproximadamente, vamos ver, 5, 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 1, 5, por 2, 7. Então, deu fechado, ó. 70 para 70, ficou 0. Esse 0 aqui, vem para cá. Fechou. 700 dividido por 14, é 50. A mesma coisa que 7 dividido por 0,14, que também vai dar 50. Só que, prestem atenção, aqui o sinal é positivo e aqui é negativo. Se são sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Menos 50, tá certo? Esse é o resultado dessa divisão. Vamos para esse outro exemplo. Menos 9,5 dividido por menos 3,7. Agora, vocês percebem que, no lado de cá, no dividendo, eu tenho duas casas decimais. No outro lado, eu tenho só uma. Mas, eu tenho que tirar essas duas aqui para facilitar o meu trabalho, facilitar a minha vida. Então, vamos lá. Quanto eu multiplico aqui para destruir, para sair, essas duas casas decimais? Novamente, voltando para cá, ó, por 100. Porque, multiplicando por 100, a gente vai passar duas casas decimais por causa dos dois Ls. Então, aqui vai ficar multiplicado por 100. Ó, 100 vezes. E aqui também, vezes 100. Aqui vai ficar 925. dividido para, ó, 317. Aí, ficou números grandes, né? Aí, para a gente multiplicar aí, dividir aqui, a gente vai precisar trabalhar um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos pegar aproximado. Eu tenho 900 aqui, aqui eu tenho 300. Então, é mais ou menos 3 que eu vou colocar aqui, para dar o valor exato. Ou o valor aproximado. Mas, eu sei que se eu botar o 3 aqui, talvez passe. Vamos testar. Por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Passou. Certo? Então, não é por 3. Não pode passar. Então, vamos fazer por 2. 2 vezes 0, é 0. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 740. Para chegar em 925, eu vou ter, ó. 5. Cortou aqui, ó. 8. 185. Tá certo? Agora, esse 185, eu preciso dividir para 370. Dá para dividir? Não dá. Porque esse número é menor. Tem que fazer. acrescentar um zero aqui e uma vírgula aqui. Então, qual o número que eu vou multiplicar aqui para dar aproximado, né? Então, vamos lá. Se, para dar 925 foi 2 e 1100 foi 3, como vocês viram, vamos citar aqui 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. 3, vai 3. 5 vezes 3, 15. 3, 18. Opa, eu chutei bem, hein? Porque deu exato, ó. Então, aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Fechou de 0. Tá certo? Então, o resultado aqui é 2,5. Aí, eu pergunto para vocês. Positivo ou negativo? Se o sinal aqui é negativo e aqui é negativo, são sinais iguais. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então, o resultado dessa atividade aqui é mais 2,5. Ok? Vamos para outros exemplos na forma fracionada, na forma difração. Então, vamos lá. Como vocês viram aí, na questão que eu passei para vocês agora, tá certo? Passar a imagem aí. Numa indústria, a gente tem menos 2,7% em relação a agosto, foi em setembro. Vou pegar aqui as informações. Menos 2,7% em setembro. Aí, ele disse que, em outubro, foi pela metade. Metade, 1,5. A gente representa metade por 1,5. Então, metade de menos 2,7%. Então, em outubro, foi a metade do que foi em setembro. Como diz aí na questão, tá certo? Aí, como é que a gente vai saber, para saber quantos por cento foi em outubro? Nós temos que tirar e fazer a divisão. Porque, entende bem, se em outubro foi metade do que foi no mês passado, então, eu tenho que dividir o do passado, o mês passado, por 2. Vamos fazer. Eu tenho aqui 2,7 dividido por 2. Aí, vocês lembram, casa decimal. Não é vamos trabalhar com a casa decimal? Não. O que a gente tem que fazer? Se aqui eu consigo perceber que só tem uma casa decimal, então, eu preciso dividir apenas por 10. Por que por 10? Multiplicar por 10, aliás. Porque 10 só tem um zero. Um zero é uma casa decimal. Saiu a casa decimal. E aqui, eu tenho também que multiplicar por 10, vai ficar 20. Porque 2 vezes 10 é 20. Ok? Então, ficou 27 dividido para 20. Vamos efetuar aqui. Aqui, de cara, a gente percebe que é 1. Por quê? Quantas vezes eu multiplico 20? Para dar 27, o próximo de 27 é 1. Porque 1 vezes 20 é 20. 20 para chegar em 27, falta 7. Terminou aí? Não. Porque ainda tem um número aqui. Eu tenho que zerar. Então, vamos lá. Botou um zero aqui e bota um vírgula aqui. Por quê, professor? Porque a gente tem que concluir todo esse quociente, toda essa divisão. Certo? Para isso, a gente tem que acrescentar um zero aqui e um vírgula aqui. Vamos lá. 70 dividido para 20. Vou colocar 3. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Ou seja, 3 vezes 20 é 60. 60 para chegar em 70. 60 para chegar em 70, falta 10. Terminou ou não? Não. Faltou tudo zero. A pessoa coloca outra vírgula aqui. Não precisa porque você já colocou uma vírgula aqui. Então, vamos lá. 100 dividido para 20. A mesma coisa que eu dividisse em 10 para 2, que dá 5. 5 vezes 20 é 100. 100 para chegar em 100 é 0. Então, 1,35, está certo? É a porcentagem do mês de outubro. Está ok? Mas é menos. Não esqueçam disso. Menos 1,35. Por quê? Porque aqui eu tenho um sinal menos, aqui eu tenho um sinal mais. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Ok? Agora sim, vamos para a forma de fração. Para iniciar essa parte, na forma de fração, divisão com humanizacionais na forma de fração, a gente vai contextualizar logo. Por quê? Porque a gente vai trazer logo para o nosso cotidiano. E a questão de fração é que a gente vê muito no nosso dia a dia. A gente não vê tantos decimais assim. A gente vê em questão de dinheiro e tal, porque tem casos decimais, centavos e tudo mais. Mas a gente vê mais fração. E agora eu vou trazer uma questãozinha que a gente vai aplicar a divisão com numeros racionais. De, deixa eu me lembrar aqui, 3 quintos. 3 quintos de pizza. 3 quintos de pizza sobraram. E desses 3 quintos de pizza que sobraram, o cara comeu a metade. Metade. E a metade a gente representa por um mês. Então, de 3 quintos de pizza, o cara comeu a metade. Então, qual é a fração que representa o tanto que o cara comeu? O tanto, quantos pedaços ele comeu, né? Vamos supor que a pizza foi dividida dessa forma. Então, a gente vai saber quantos pedaços ele comeu. Tá certo? Então, metade de 3 quintos. Como é que a gente faz? 3 quintos dividido para 1 dele. Porque 1 dele, 1 sobre 2 equivale a metade. Tá certo? E aí, pessoal? Na forma decimal, eu entendi como é que faz. A gente multiplica por 10 ou por 100 para tirar a casa decimal e a gente consegue dividir normal. E agora, em fração, é simples também. Em fração, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o número da frente e a gente vai inverter ele e multiplicar. Como assim, pessoal? Dessa forma. Eu tenho 3 quintos. Repete. E multiplica pelo inverso do outro número. Só fiz inverter. O 2 foi para cima e o 1 foi para baixo. E agora é multiplicação. Então, multiplicação, como a gente já viu na aula passada, numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Então, 6 quintos foi o que o cara comeu. A metade de 3 quintos é 6 quintos. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Continuando dessa forma contextual, nós temos aqui, agora, nós temos aqui 2 quintos de pão por pessoa. Tá certo? Conseguimos alimentar 2 quintos. Com 2 quintos de pão por cada pessoa. Aí, nós temos 4 pães. 4 pães servem quantas pessoas? Ou seja, eu tenho que pegar de 2 quintos em 2 quintos em 2 quintos até formar 4 pães. Tá certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir 4 para 2 quintos. Então, eu tenho 4 pães. Vou dividir em 2 quintos em 2 quintos. Ok? Então, como é que faz isso aqui? Relembrando. Multiplica pelo inverso do segundo. Repete o primeiro. Repetindo o primeiro. Multiplicando pelo inverso da segunda fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Quando o denominador não aparece, subtende-se que tem 1. Ok? 4 vezes 5, 20. 1 vezes 2, 2. E para simplificar, 20 dividido por 2 é 10. Ou seja, 10 pessoas são alimentadas com 4 pães. Então, vocês vão ver muito disso nas questões, provas que vocês possam fazer. E na vida mesmo, vocês podem se deparar com essas coisas. E fração, para algumas pessoas, pode ser visto de sete cabeças, mas não é. É simples. É só você praticar. Está certo? Então, para finalizar a aula de hoje, nós vamos finalizar com uma expressão numérica com divisão com números racionais. Então, nós temos aqui, nós temos menos 6 vezes mais 0.375 menos essa divisão, 8 sétimos dividido para 2 sétimos. Está certo? Então, nós vamos fazer e efetuar toda essa expressão. Por onde a gente começa? A gente pode começar pelo que a gente já sabe ou fazer em par-se e depois no final. Eu tenho aqui divisão e expressão numérica. Divisão e multiplicação é primeiro do que subtração ou adição. Então, a gente tem que fazer esse e esse separadamente primeiro. Vamos começar por aqui. Nós já vimos essa matéria aqui, esse conteúdo na aula passada. Multiplicação, as decimais. Vamos fazê-la aqui. 0,375 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42. 3, 45, vai 4. 6 vezes 3, 18. 18 com 4, 22, vai 2. 6 vezes 6 vezes nada, nada. Com 2, 2. Quantas casas decimais? 3. 2,250 ou, para quem prefere, apenas 2,25. Ok? É o resultado daqui. Vamos para cá. Divisão de fração. O que a gente faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da outra fração. Como assim? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 7, Menos. Aí, veja bem. Essa regrinha vai facilitar muito a ajuda de vocês. Quando você tem multiplicação de duas frações, e no denominador, de um lado, tem um número igual ao numerador do outro, ou vice-versa, a gente pode fazer o quê? Dividir em vez. Por quê? Porque é o mesmo número, e no final vai dar certo. 7 eu tenho aqui embaixo, 7 eu tenho aqui em cima. Eu vou dividir o 2 por 7. Aqui eu vou dividir por 7, e aqui eu vou dividir por 7. Vai ficar o quê? Aqui fica 1, e aqui fica 1. Ok? Ó. Vou repetir aqui embaixo. Aqui fica 1, e aqui fica 1. Certo? E esses dois aqui, ó, eles têm o divisão em comum. Qual é? O 2 pode dividir por 2, e o 8 também pode ser dividido por 2. Eu posso fazer isso também, ó. Eu divido aqui por 2, e aqui por 2. Aqui, 2 dividido por 2 vai ficar 1. E aqui, 8 dividido por 2 vai ficar 4. A gente só fecha aqui, ó. A fração. Certo? A gente nem multiplicou ainda. Agora ficou bem fácil. 4 vezes 1 é 4. Vou colocar pra cá, ó. 4 vezes 1 é 4. Numerador com numerador. 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então, falta esse carinha aqui, ó. Subtraiu. Nós temos esse resultado, que é 4, e esse resultado, que é 2,25. Aliás, menos 2,25 ao sinal, ó. Sinal de diferença. Aqui também, ó. Sinal de diferença. Ou seja, menos 4. Então, vamos passar pra cá. Eu tenho esse resultado, ó. Ó, menos 2,25. Menos, ó. Esse resultado, que é menos 4. Vou botar o parênteses pra não confundir. Como repetiu aqui, ó, o sinal, eu tenho que tirar esse parênteses. Se são dois sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Vai ficar repetido aqui. E aqui fica mais. Dois sinais iguais. Aí fica menos 2,25, mais 4. E a gente já viu também a adição algébrica com números racionais. Como é que a gente faz? Vamos montar. Nós temos aqui 2,25. Vamos repetir aqui embaixo. 2,25. Vou colocar o 4 aqui mesmo. Menos 2,25. Vou completar aqui com 0 pra facilitar o nosso trabalho. Não faz diferença, ok? Então, vamos lá. 0 dá pra tirar 5? Não dá. Vou ter que fazer aquela regra lá de pedir emprestado. Vamos lá. Dá pra pedir esse cara? Não. Então, eu tenho que pedir logo à frente. Pedir um daqui, ó, fica 10 aqui. E aqui fica 3. Aí, só que eu tenho que emprestar pra esse carinha aqui. Então, eu tenho que tirar um daqui vai ficar 9. E aqui fica 10. Porque eu tirei uma unidade e aqui fica 10, ok? Então, 10 tira 5. 5. Então, eu tenho 9. Tiro 2. 7. Tenho 3. Tiro 2. 1. 1,75 é a resposta final dessa expressão, ok? Então, eu espero que realmente vocês tenham aprendido a lição de hoje, o conteúdo de hoje, que é a divisão com números racionais. E qualquer dúvida, por favor, falem comigo na plataforma, no WhatsApp, pra me esclarecer as dúvidas de vocês. Eu não quero que vocês saiam com dúvida do conteúdo. Até porque, quando a prova se aproximar, vocês precisam estar atentos a todas essas questões, ok? Valeu e bons estudos. Obrigado. Obrigado.